A gente trabalha com duas bombinhas, uma alimentando a circulação para fazer o sistema de polos e a outra que faz a devolução da água dessa parte do filtro para o tanque. Então ela é constituída aqui. Então a peça que é para fazer a solução tampão, que a gente usa cal e gesso para estabilizar a pH e a parte das bactérias. Então a água que vem da própria bombinha também passa por aqui, recircula e esse balde funciona como sendo um vínculo. Então você tem aqui uma cabeleira, a água vem do tanque, o sifão e ela chegando aqui e saindo ela vai fazer um movimento de vórtex, fazendo com que a sujeira vai decantar. E esse material aqui, ele vai encostar no fundo e é ligado a um registro, o nível da água passa e desce que você faz a retirada dos resíduos por baixo. Ela é colocada nessa posição e aí você tem a água entrando suja com todas as fezes dos peixes e saindo filtrada aqui limpa. Daqui ela é bombeada para esse sistema aqui da cabeleira. Aí nessa cabeleira é o suporte das bactérias. Nós conseguimos a relação de menor área, de maior área de metro quadrado para os volumes com essas cordas de ferro. Então a gente tem uma eficiência que é aumentada em mais de 30 vezes no padrão de Bilbao normal. Um tanque desse aí ocuparia quase 30% dele em área de biofil. Então a gente consegue manter com isso aqui. Aqui também é pouco, assim, o custo dele de sair tudo de prato. Ó, é muito... Aqui nós temos o gasto com a bombinha. Bombinha no mercado você vai achar ela de 110 ou 130 reais. Comprado direto na fábrica, pedido um mínimo de mil reais, ela sai 66 reais. Tá? A granel, só que você fazendo as cordas, é muito barato. Gasta duas bombinhas de peixe. O plástico, você gasta 1150 reais, 1200 reais de plástico. O rolo de 100 metros, tá? O plástico de 15 peps, né? E o restante é a tecnologia que o pessoal faz. Eles ficam utilizando a garrafa PET para fazer... Ah, retirar as cordas, viu? Da madeira. Da madeira. O fio da garrafa PET para fazer cerca, para fazer a narração. E aí eles usam a tecnologia da Taita, né? Que é de colocar o barco, mexer. Pode ser feito com tijolo? Pode ser feito de tijolo, aí o custo é mais alto. Pode ser feito com a telã de tábua, pode ser feito com as folhas iguais, com durações diferentes. O princípio é que você sempre faça um investimento que se tirou o peixe hoje, ele já pagou esse investimento que você fez. É a tilapa que tá aí? Geralmente é a tilapa, porque ela não dói o plástico. Como é que a peixe é o desempenho? O desempenho. É, nós conseguimos peixe, até 450, 600 gramas dentro do tempo. Mas no programa que a gente, de novo, que é o que a gente vai poder experimentar aqui, a gente trabalha com peixe de 750 a 200 gramas, peixe por santo. Em quanto tempo? Isso em três meses. E aí, você tendo mais tanque, você pode escalonar a produção. E atendendo sempre naquela necessidade. E aí, dá para o que? Quantos quilos? Então, de 30 quilos é a capacidade desse tanquinho, de 25 a 30 quilos por santo. Ele é de quase por... Por santo e meio, para a densidade da plantação. Aqui, ele vai, nós pensando em quilos, né? Os peixinhos também. Então, esse tanquinho tá preparado com a cabeleira, com esse, pra poder trabalhar 30 quilos de peixe. Então, se eu quiser peixe de um quilo, eu vou fazer 30 animais. Se eu quiser peixe de 100 gramas, aí já vai uma capacidade maior.